Essa mina é bem treinada, todos querem pegar ela Mas eu fui direto ao ponto, pedi uma chance pra ela Nesse assunto eu sou bom, essa noite foi bem longa Outro dia de manhã, ela falou que me ama E pra quem falou que não era de se apegar Cutuquei no seu sistema, fiz você se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar, caca, 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 caca Virei vício da piranha, ela tá na prática Vou te botar, te botar, te botar, caca, caca, caca Já deixei a porta aberta, que eu sei que tu vai botar Vou te botar, te botar, te botar, caca, 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 caca Já deixei a porta aberta, que eu sei que tu vai botar Curtindo no baile funk, de repente do nada Avistei ela de longe e até me assustei Eita, raiane, da calama gigante Parei pra ir parar, tá com a mão mas não angeante Eu falei Eita, raiane, da calama gigante entsprechendo o trigo do senормit Te avisou de longe e a tua tua palavra Ela vai salvar o bonde, essa vai Desde o cara de três, do nosso pai, do meu cara É o meu churro, meu filho É bem DJ, Lipe, SC Joiville, Santa Catarina Minha noite é laçar, e de quebra No GPS tá endereço da favela Safadinha demais, não presta Atravessa a divisa pra dar a xereca Então brota cateca, brota cateca Então brota cateca, então brota cateca Brota cateca Brota cateca Brota cateca Brota cateca Brota cateca J.O. de pão, F.O.K. Ajetão, ajeto de noção Minha noite é laça Indicapá Os DPS tá endereço da favela Safadinha demais Não presta Atravessa a divisa pra dar a xereca Então brota cateca Brota cateca Então brota cateca Então brota cateca Brota cateca Então brota cateca Então brota cateca Brota cateca Brota cateca Brota cateca Brota cateca Você vai me levantar Kifi, kifi 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 Lady Lip S.G. Se tu não gosta, tua amiga gosta Vá sentar pros amigos da... Calma, calma, calma Vamo de novo a porra Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vá sentar pros amigos da puta, vai, 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 vai Vá sentar pros amigos da puta, ela se tá ripé demais É o Mangalão 011, pode soltar o Mangalão Ai, 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 ai Vá sentar pros amigos da puta, vai, vai, vai Vá sentar pros amigos da puta, vai, vai, vai Vá sentar pros amigos da puta, vai, vai, vai Vá sentar pros amigos da puta, vai, vai, vai Vá sentar pros amigos da puta, vai, vai, vai Vá sentar pros amigos da puta, vai, vai, vai Vá sentar pros amigos da puta, vai, vai, vai Vá sentar pros amigos da puta, vai, vai, vai Vá sentar pros amigos da puta, vai, 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 vai Só nos cerdo nos pera do correo, só nos cerdo na porra da gloca E aí E aí E aí E aí E aí Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau É o treinamento do bumbum Lipe S.G. Taca a bunda, taca a bunda.